A parte de serviços aí, trouxe um exemplo de logística, ainda mais no Brasil aqui, que a gente usa muito o modal rodoviário, e a gente fez, faz uns 3, 4 anos atrás, um projeto de redução do gasto logístico com o modal rodoviário. O que a gente fez? A gente mateou, colocou, fez um grande painel, colocou a empresa no centro e identificou de onde a gente puxava o material. Então, por exemplo, a gente puxava o material de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, e aí, com quem eu puxava esse material? A transportadora A, B, C e D, enfim, cada estado tinha uma transportadora definida, um padrão, né, fechava uma tabela, e normalmente essa tabela ficava um ano congelada com essa transportadora, e tudo que era material que vinha do estado ali, era essa transportadora que trazia. Então, o que a gente fez? A gente, então, fez esse grande painel, analisou onde é que a gente puxava, e começou, pegamos cada, as 4, 5 tabelas de cada transportadora, a gente fez 4 estados, né, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, 4 estados, a gente pegou cada estado, era uma transportadora, a gente pegou as 4 tabelas e começou a nos comparar. O que acontece? Basicamente, na logística, nas transportadoras, eles levam em consideração, para precificar a carga, é peso, volume e valor da nota. Uma transportadora deve ter algum outro fator aí, que, no cálculo, que tem uma adição, né, mas basicamente é isso que influencia. E olhando, analisando as tabelas, a gente conseguiu identificar que elas não seguiam a lógica. Então, por exemplo, ah, de 1 quilo a 10 quilos, sei lá, é 10 reais. De 10 a 20, não era 20 reais, não seguia uma lógica, né, é matemática dos valores. Sei lá, de 10 a 20, era 50 reais, era muito mais caro do que de 1 a 10. Enfim, a gente analisou essa lógica, e disse, não, peraí, né, a transportadora que a gente tem fechado de São Paulo para cá, né, de 10 a 20 quilos, ela não é competitiva nessa faixa etária de peso. Essa faixa etária de peso é a transportadora B, é mais competitiva. A gente começou a analisar os dados, né, e analisar transportadora por transportadora, e ver essa lógica dos pesos, dos preços, e viu que, na verdade, de uma certa faixa etária de peso, a transportadora A era competitiva, mas, dali em diante, não era mais competitiva. Era B, ou AC, ou AD. Enfim, a gente conseguiu identificar isso. E aí, a gente, então, tomou a decisão de chamar as transportadoras, né, uma de cada vez, para negociar isso aí. Expor o jogo, abrir o jogo, né, olha, a gente analisou, vocês não são competitivos ali, sei lá, na faixa etária de 10 a 20 quilos, né, e de, sei lá, de 50 a 80 quilos, vocês não são competitivos. A gente precisa que vocês melhorem essa questão do preço e tal. E a gente conseguiu, conversando com as transportadoras, com os parceiros, né, explicando o projeto, a ideia do projeto, e a gente conseguiu reduzir 35% do valor, do custo logístico que a empresa tinha. Então, imaginando assim, não posso abrir valores, né, mas imaginando que uma empresa, sei lá, gaste um milhão de reais por ano, 350 mil reais, né, de economia, né. Só fazendo essa análise de onde a gente puxava, quem a gente utilizava para fazer essa logística, né, e analisando essa tabela de preço e comparando uma com a outra, né. Então, a gente conseguiu fazer essa otimização e conseguiu reduzir 35%. Isso também é possível fazer quando a gente manda para cliente. Uma empresa que eu trabalhava, no caso, quem pagava o frete da empresa para o cliente era o próprio cliente, né. Então, a gente não conseguiu fazer essa análise de quando a gente enviava a mercadoria. Mas a gente fez uma análise, como a gente puxava a mercadoria, a gente fez essa análise do fornecedor para nós, né. Muito bom, muito bom. Eu já fiz um trabalho também, aliás, eu já fiz alguns trabalhos envolvendo logística. A grande maioria é logística interna. Sim. Mas nós fizemos, certa feita, um trabalho muito bacana com relação à questão de rotas, cargas e montagem de cargas, usando pesquisa operacional, basicamente. E também foi um ganho absurdo e as pessoas não acreditavam. Não, não pode. Pode, só que se você fizer um estudo nessa linha, e pensar em rotas melhores, em formas de preencher a rota melhor, ao invés de você ir para o A, depois ir para o B, depois ir para o C, você passar no B, C, depois o A, você vai ter um ganho muito maior, por conta disso, 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 disso. Por conta das janelas de fornecimento que você tem no seu cliente, né, no receptor da carga. Então, também foi feito um trabalho muito grande. Aliás, logística está entrando pesado com essa questão do Seis Sigma. O Seis Sigma tem tido uns trabalhos muito bacanas em logística, em cima dessa otimização de rotas, em cima de otimização de tabelas, de Pistables dos seus fornecedores, né? Hoje em dia, como tem muita oscilação de preço, é uma vantagem, precisa fazer uma parceria e congelar uma tabela anual, né? Mas a gente tem que analisar, fazer justamente essa análise que a gente fez no projeto ali, né? De repente, numa faixa etária de preço ali, a transportadora não é competitiva, né? Enfim, é uma oportunidade para a gente tomar esse cuidado, é analisar. Sim, até porque muitas delas se privilegiam disso também, né? Elas dizem, olha, o meu filé mignon é fazer Florianópolis-São Paulo. Se você quer que eu vá entregar uma carga em Caxias do Sul, para mim não é bom, não. Então, essa tabela é um pouquinho mais cara. Então, muitos deles também tem esse fator, né? Porque tem determinadas rotas, tem determinados destinos, que você tem muito mais giro, você tem muito mais ir de volta, né? Você não tem que ficar com carga parada, até preencher carga mínima para poder fazer o transporte, assim por diante, né? Ou você consegue preencher a carga para você fazer o transporte, você não precisa ir com caminhão com meio carregamento. Já tem outras áreas, outras regiões que, se você for esperar encher o caminhão, você vai levar uma semana para poder sair do lugar. Então, é mais difícil, né? Agora, cabe uma área grande para tocar com projetos de melhoria, né? Melhoria contínua, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto